Janeiro é o mês da prevenção à ranceníase. É uma doença que tem como sintomas surgimento de manchas na pele e você perde também sensibilidade. A boa notícia é que se você seguir o tratamento direitinho, você vai ter cura e qualidade de vida. A doença caracterizada pelo surgimento de manchas na pele com a perda de sensibilidade acomete milhões de pessoas pelo mundo anualmente. E o Brasil é o segundo país com o maior número de casos. Fica atrás apenas da Índia. Apesar dos avanços, a ranceníase ainda é vista com preconceito. E se engana quem pensa que a doença pode ser transmitida pelo toque físico como um aperto de mãos. A ranceníase não é transmitida através de toque, através do beijo, através dos namoros, não. A ranceníase é uma doença transmissível, sim, e ela passa de pessoa a pessoa. Mas, geralmente, aqueles casos não tratados, mais graves, é que são mais transmissíveis. E os mais suscetíveis são as pessoas que habitam a mesma casa, que vivem há muitos anos juntos e continuamente. Esses são mais suscetíveis, tem maior risco. Não quer dizer que outros não tenham. Claro que todos nós podemos ter um grau de risco para pegar a ranceníase. Os dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil registrou 19 mil casos de ranceníase em 2023. Já a Fundação Municipal de Saúde aponta que 195 teresinenses foram diagnosticados com a doença no ano passado. Agora, quando se observa o Piauí, esse número aumenta. Segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde, no ano passado, 622 pessoas foram diagnosticadas com ranceníase no estado. Mas o que tem chamado a atenção é a quantidade de adolescentes menores de 15 anos com a doença. No ano de 2021, foram 21 adolescentes diagnosticados. Em 2022, os dados mostram que 24 adolescentes haviam sido acometidos pela doença. E em 2023, esse número chegou a 25. A doença tem cura e o tratamento é disponibilizado pelo SUS. Mas é preciso ficar atento aos sinais. Os sinais que todos percebem são na pele, são as manchas, são nódulos. Mas a ranceníase vai além disso. Quando você notar alguma coisa diferente, você não tem a mesma força, pega objeto, cai o objeto da sua mão, você está caminhando, o seu chinelo fica para trás, você tem formigamentos nas mãos, você tem câimbras. Procure logo um médico, porque os primeiros sinais e sintomas podem estar nos nervos e não na pele do paciente. E para alertar sobre os sintomas, sinais e o diagnóstico precoce, foi criada a campanha Janeiro Roxo. Apesar das ações serem intensificadas durante todo o mês, a luta no combate à ranceníase deve ser diária. O Mohan, ele até costuma dizer, né, ranceníase é de janeiro a janeiro. Temos que estar sempre divulgando, nós como professores universitários, profissionais da saúde, nós temos essa obrigação, né, de passar para os mais jovens esses ensinamentos, divulgar para a população, sensibilizar os gestores, né, a falar sempre sobre ranceníase, para que possamos prevenir. Como prevenir? Não existe vacina. Então, prevenir é diagnosticar cedo, diagnosticar precocemente e tratar precocemente, evitando as consequências, sequelas, né, as incapacidades e até o preconceito e estigma. Então, tem tratamento, vamos buscar, né, vamos buscar saúde.